Um dos temas permanentes do G20 é o combate à pobreza. O Brasil, como presidente temporário do grupo, é responsável pela agenda do encontro de líderes que acontece no final do ano no Rio de Janeiro. A redução da fome está no topo dos debates e o governo vem fazendo o dever de casa em iniciativas que podem ser exportadas para outros países. Diante da checagem de fundos e de financiadores de ações contra a fome, os representantes dos países do G20 discutiram o melhor caminho para que esses recursos cheguem a quem precisa. Ou seja, como garantir que esse dinheiro possa comprar uma vida melhor para as populações mais pobres. É melhor articular todos os fundos existentes, as várias soluções e ao mesmo tempo mobilizar para que haja mais recursos nessas soluções e em algumas novas soluções. Para o Ministério da Fazenda, as medidas de combate à fome devem andar juntas com as metas de desenvolvimento econômico. A erradicação da fome no mundo é uma forma de que países, principalmente países de baixa renda, ganhem produtividade e de fato tenham melhores resultados econômicos. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, em maio serão escolhidas as experiências brasileiras que farão parte da agenda de debates do Encontro de Cúpula. O Brasil possui vários projetos bem-sucedidos no combate à fome e à pobreza e quer o apoio das maiores economias para aplicá-los em regiões vulneráveis. É bastante óbvio que coisas como o Bolsa Família, como um instrumento como o Cadastro Único, as nossas políticas de alimentação escolar, por exemplo, certamente estarão presentes. No Brasil, por exemplo, são 144 mil escolas que todos os dias ali têm alimentação escolar para cerca de 40 milhões de crianças e adolescentes que ali estudam. Então, são propostas como essa, não só do Brasil, mas de outros países do mundo que vão ali ser pactuadas para fazerem parte dessa experiência.